Oi gente linda, tudo bom? O vídeo de hoje é uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Pra quem nunca foi na perfumaria, na farmácia e comprou aquela base errada, né? Ou a base tava muito escura ou a base foi muito clara e geralmente tem muitos lugares que não tem aquele mostruário, aquelas bases pra você fazer o teste, então você compra por impulso, pega uma que acha que vai dar certo, mas quando você chega em casa você vai passar e nunca dá certo. Então eu vou ensinar pra vocês uma dica pra você ou clarear sua base que você comprou ela muito escura ou pra você escurecer a base se você comprar ela muito clara, tá? E antes de começar o vídeo, uma dica que eu vou dar pra vocês, nunca fazer o teste na mão, tá? Muita gente fala, ai, testa na mão que vai dar certo. Não, ou você passa aqui, né? Passa sempre no pescoço, que é onde você vai ter que igualar, tá? As duas cores do rosto e do pescoço. Então, nunca testa na mão, tá? Que nunca vai dar certo. Então, eu vou ensinar pra vocês, eu já fiz aqui, então tá aqui na minha mão, mas não vai dar pra ver por aqui, né? Então, eu vou mostrar. Essa daqui, ó, era a mais clara e eu deixei ela mais escura. E essa daqui era a mais escura e eu deixei ela um pouco mais clara, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que sirva, né? Porque pra mim ajuda bastante, porque eu raramente compro a base certa. Sempre tô comprando a base errada, então eu sempre faço isso. E você não vai mais precisar deixar aquela base guardada lá no fundo da gaveta, tá? Então, vamos lá, que eu vou ensinar pra vocês esse truque bem fácil. Então, pra escurecer a base, vamos precisar de um potinho, a base clara que você vai usar, pó compacto e um pincel. Vamos pegar a base. Essa que eu tô usando é da Impala. E ela ficou muito clara pra mim. E vamos despejar um pouco no potinho. Agora, vamos pegar o pó compacto. O meu, ele já está quebrado, mas se o seu não estiver, é só raspar um pouquinho, tá bom? Com uma pinça ou alguma coisa afiada. E colocar junto com a base. E agora é só misturar. Que ela vai ficando mais escura. Se não der o ponto, você coloca mais um pouco. Até dar o tom da sua pele, tá? Só misturar bem pra não ficar os pozinhos. Olha, ela ficou assim. Agora eu vou colocar um pouquinho de como ela era. E ficou assim. Ela ficou um pouquinho mais escura. Mas você vai fazendo de acordo com a sua pele. Agora, para escurecer a base, vamos precisar do pincel. Um potinho. Um potinho. A base escura. Essa que eu estou usando é da Colortrend da Avon. Ela fica muito escura pra mim. E é só despejar um pouco no potinho. Igual como fizemos com a outra. E vamos precisar também do protetor solar. Ou se você preferir, pode usar o creme. Mas como eu não tenho muito costume de usar protetor solar. Então, isso me ajuda. Então é só ir colocando. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos ir mexendo. Até ficar mais claro. Se não der o ponto ainda, você coloca mais um pouco. Depois que você vê que chegou. O tom da sua pele. Aí está pronto. Eu coloquei um pouquinho de como ela era. E como ela ficou. E ela ficou assim, tá vendo? Ela ficou bem mais clara. Mas você vai adaptando de acordo com a sua pele. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E que ajudem vocês a resolver esse problema aí. Da base sempre errada, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra me deixar feliz. Se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo. E um beijo. Até o próximo vídeo.